E pode engraxar o sapato, já não tem forró E a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas, já tô preparado Tá nessa pó com ela, o vaqueiro é testado Cavalo tá apanhado e o boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande e vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande e vai até o sol raiar E pode engraxar o sapato, hoje a noite tem forró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas, já tô preparado Pra lançar porra com elas, o vaqueiro é testado Cavalo tá apanhado e o boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande e vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande e vai até o sol raiar Se é 24 mil, espera do piseiro O vaqueiro é testado, meu fim Música